Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Mano, hoje a gente vai pegar o Porsche RSR de corrida e a Mercedes SL65. A loja do Fosatom tem a McLaren e a Pelona e o Oni 77 tá ali, mas ele foi pra loja, né? Radar de velocidade, tem que ser com brinquedo de pista, tem que passar aqui a 362. Mano, eu peguei o Muscle, tem a Lamborghini Diablo GTR também, é RWD, tá? Obrigadão quem está seguindo aí. Tem que acelerar bem devagar, mano. É 362, né? Esse aqui passou a 376, tá compartilhada a tonagem dele, tá? Esse carrapelão. Radar de velocidade, brinquedo de pista, tem que passar a 300 aqui, ó. Eu quero pegar um carro diferente, mas o Muscle ele consegue passar ali de boa, né? Mas vamos ver se esse carro aqui consegue chegar a 300. Nossa senhora, deu uma travada o FPS aqui. Ah, não, esse aqui é de boa. A tonagem desse Paganizonda R, tá? Paganizonda R tá compartilhada aí pra você testar, viu, meu brother? A área de velocidade, tem que passar aqui com a média de 228. Bora com essa Ferrari aqui, ó. Vamos mostrar opções aí pra galera. Essa aqui é boa de curva, né, velho? A tonagem dela também tá compartilhada, tá? Todos esses carros que eu tô andando aqui. E o bom é que esse sazonal tá com classe alta, né? Dá até pra cortar um caminho aqui, ó. Classe alta, eu gosto de sazonal assim. Vai ter Golias, né? Golias eu acho que eu não sei se eu vou postar no YouTube, não. É muito grande, hein? Tá compartilhada a tonagem desse carro aqui, viu? Corrida de estrada, classe S1. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Corvette E-Rai, que tá na loja. A Huracan, Centenário e o GT2 RS. Aquele Mitsubishi Evolution cronometrada 1, ele... Cara, ele veio com classe quebrada, mano. Ele veio todo zoado, assim, na minha opinião, né? Não dá pra ele ficar completo na classe S2. Falta peça pra ficar completo. Ele não tem aderência suficiente na classe S2. E não dá pra descer a classe dele. Fala aí, Metal, meu brother. O X contribuiu com 10 beats. Fala. Ei, Baiano, tudo certo? Beleza. Quem foi metido ou levanta a Baiano? Diz aí, hoje é um dia pesado pra quem curte imprensa e crônica esportiva. Em menos de 12 horas de diferença, se for o Azigton Rodrigues, Pantero Grego e Silvio Ruiz. O Baiano só sabe quem é original do Leme, mas os caras eram feras. Mas o maior e mais rasgado é Murilo Romero, o Baiano. Tudo esse cara dá muita ênfase pro Baiano. Acho que o sonho dele era ser Baiano, viu? Nunca vi. É, aquele Mitsubishi lá, ele não dá pra colocar na classe S. Não dá pra colocar. O carro veio zoado, cara. Não dá pra pôr em classe nenhuma, assim. Na S2, eu acho que dá pra fazer ele pra Drift, né? Eu acho que mesmo colocando pneu de Drift, não dá pra colocar ele classe S1 completo, nem classe S2 completo. Ó, o carro chegou aí zoado, né? Será que o R12 Gamer passou um pano pro carro? E aí? A R12 Gamer, ele passa um pano, né? Porque ele ganha... Ganha todo mês as DLC, né? Pra mandar pros pessoal. Dia 16 eu vou receber e eu vou fazer o sorteio aí pra galera que jogou aquele joguinho lá, tá? Dia 16, tá? Programado pra me receber. Corrida de estrada. Colossos. É só uma corrida, né? Tá compartilhada a tunagem do DB11 e do Gran Turismo. Olha ele aí, o Corvette é high. Caça ao tesouro, mano. A gente tem que pegar o Chevrolet Impala Super Sport 1996 e bater em alguma coisa pra dar habilidade. Vamos lá, eu tô... Agora eu tô em alta velocidade com o Impala, vamos quebrar aqui alguma coisa. Ó, quebrou aquilo ali. Tem que fazer quanto de habilidade será, hein? Aí, aí, ó. Quebrei. Mano, tá nessa localização aqui, ó. Mano, você tem que tá em alta velocidade. Esse carro aqui é lento, tá? Tem que tá em alta velocidade e sair quebrando as coisas pra você bater a meta, tá? Desafio de foto. A gente tem que fotografar um Ford Sierra 1987. Lá no início da corrida de velocidade Riviera. Essa aqui que é a corrida de velocidade Riviera. É só tirar a foto do carro. Corrida online. Tá compartilhado o Mazda MX-5 Miata 94. Corrida de miatinha. Esse aqui tá com V8. Respeita, rapaz. Olha aí a agilidade dele. Meu Deus, a praticidade. Sai da frente. Carniça. Bora. Humilde, viu, Flames? Ai, ai. Fica pra trás, hein, boot otário. Ai, eu tô zoando, tô zoando. Bora. Falta passar dois ali. Prea. Prea, rapaz. Ai. Bora aqui, ó. O primeiro lugar ali é Tabata. Ih, rapaz. Tabata Amaral tá em primeiro lugar ali, ó. Tabata. Dá licença. Dá licença. Tabata. Bora, bora. Agora vai, hein. Você viu ali, Bamboubi? A Tabata tava... Agora tá em terceiro lugar. Bora. Bora, miatinha. Vou ver se tá compartilhada a tonagem dele, hein. Pai, nem lembro que eu tinha esse carro aqui. Bichinho escorrega, viu? Não tem aderência nenhuma. É, o time vermelho tá ganhando, né? E agora? O que que a gente faz? Vamos levar pra próxima corrida. O Luiz tá aí em último. E o Salazar... Também tá aí em último, ó lá. O Salazar. Acelera aí, Salazar. Acelera, Salazar. Ai, ai, gente. Eu acho que só de participar já completa, não completa? Pô, essa pista é grande demais. Essa pista é grande demais, ô, o Flames. Bora, bora, bora. Tem mais uma volta ainda. Ó, os caras saindo. Os caras desistindo. Agora nós ganhamos, ó lá. Os caras... Saiu um, né? Só porque saiu um, a gente já ganhou muitos pontos aqui, já. Bora, bora, bora. E aí, Felipe? O brabo, olha ele aí. Ah, ele tá desativado o Baivós. É... É... No evento sazonal. É desativado o Baivós. Bora aqui, ó. Miatinha brabo, brabo, tá? Miatinha de cria. Olha lá, ó. Aquele trem ali é bom que ele ajuda o carro parar. Última volta. Boa. Tô doido pra testar. Mais tarde nós vamos testar o poste na live. Aí quem quiser correr com a gente é só colar. Oito horas da noite a gente começa a livezinha. Tomara que esse poste seja bom, né? Vamos ver, vamos ver. Pelo menos o poste tem opção de motor, né? É... Bora, 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 Bumblebee. Bumblebee, eu acho que você tinha que colocar a sua câmera do lado direito. Porque eu tava vendo lá... É... Ou então você inverte o volante, cara. Porque é meio estranho, velho. Ou então você esconde o volante e bota a câmera no volante. Porque você vira pra um lado e o volante vai pro... O carro vai pro outro. Ai, ai. Bora fazer o Forza Tom? Obtenho e dirijo o Corvette E-Rai 2024. Olha ele aí, gente. Corvette L-Ray. Corvette L-Ray. Agora a gente tem que fazer uma habilidade de borrachão suprema. Borrachão, mano, é só você ficar assim, ó. Rodando igual um maluco. Pra você ganhar o borrachão da Suprema Corte. Olha aí, ó. Borrachão extremo. Tire uma foto em qualquer casa do jogador. É só você tirar uma foto na frente da casa. Agora tem que ganhar uma corrida de arrancada. Eu vou fazer essa corrida aqui, ó. Eu fiz esse carro aqui pra corrida, gente. A tunagem dele tá compartilhada. Não é carro de arrancada. Então provavelmente eu vou me lascar nessa corrida aqui. Olha lá ela vindo lá, ó. A Lamborghini. Olha, fácil demais. Fácil demais. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau, tchau. Obrigado.